Pessoal, a natureza é fantástica, veja só o caso da bananeira, olha só, eu tenho esse pé de bananeira aqui no jardim de casa, logo em frente aqui ó, logo na entrada de casa, já fiz vários vídeos com ele, e eu já tirei um cacho de banana grande, esse pé aqui ó, fiz o vídeo semana passada, tirei ele, entendeu, e já temos esse outro aqui, que eu vou já já tirar o mangará, vou explicar porque eu tenho que tirar, agora porque eu acho incrível, porque realmente uma planta frutíferas, ela é grande, ela dá muitos frutos, e fica reproduzindo, já a bananeira, cada galho desse, Esse pé, ela só dá um cacho de banana, depois se você não tirar, ela morre, aí você vai ter que tirar, cortar lá embaixo, já não vai mais produzir, e o tempo médio dela é nove meses para produzir, nove meses para a banana ficar pronta, E quando o mangará está pronto assim, quando o cacho já saiu, esse aqui inclusive ficou bem pequeno, comparando com os outros, o que é que você vai fazer? Você vai cortar aqui embaixo, para poder essas bananas crescerem, se você deixar essas bananinhas pequenas, elas até nascem, mas vão ficando muito pequenas, Então aqui a gente vem, corta aqui, o que é que acontece? Agora eles vão crescer com força, e esse mangará aqui, muita gente usa para fazer lambedor, isso que é medicinal, Lá quando eu morava no sítio lá, minha mãe fazia bastante, para a gente, quando estava gripado, aí é o que acontece? Então, eu já tirei, é, o cacho do outro pé, tirei esse aqui, o segundo, temos esse aqui, o terceiro, o que é que acontece? Olha só, já tem outro filhote ali, já tem outro pé aqui crescendo, quando esse aqui, quando esse aqui, esse cacho aqui, eu for tirar ele, daqui a uns meses, esse outro já vai estar grande, E já tem outro menor ali, vou mostrar aqui, olha só, já tem outro menorzinho ali, que quando esse outro for produzir, aquele outro já vem, e assim sucessivamente, Você vai cortando, na hora que dá o cacho do bananinho, você corta, já tem um outro para produzir, aí já vem outro, já vem outro, já tinha outro pé maior do que esse aqui, Mas um amigo meu, que tem uma fábrica, ele achou muito bonito, e me pediu uma muda, eu fui e arranquei, o outro, o outro pezinho que tinha, Então, já era para ter um pé, bem maior, então, eu acho, simplesmente, a natureza incrível, e essa reprodução da bananeira, eu fui muito feliz de ter plantado aqui, Estou sempre colhendo, e é bastante bonito, quando está, é, bem cuidado, então, Esse pé aqui, amanhã o jardineiro vem para cortar a grama, dar uma geral aqui no jardim, Ele vai arrancar ele, vai mandar arrancar, e fazer uma limpeza, nesse outro aí, Obrigado por assistir o canal, deixem um gostei, compartilhem, e até o próximo vídeo, Está bem pertinho de completar os 10 mil inscritos, Acho que o próximo mês eu chego lá, valeu, obrigado a todos!